Tiago, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua relação com o Alto Ori. Você ainda não tinha sido titular com o Cristóvão e, desde que o Paulo chegou, você assumiu essa titularidade e não largou mais. Bom, primeiramente, bom dia. Em relação ao Paulo, eu estou muito feliz com a chegada, pela oportunidade que ele vem me dando. Eu conheço o Paulo, já trabalhei com ele no Cruzeiro. A gente sabia da competência do Paulo e, com o passar dos anos, aprendeu mais coisas. E hoje ele pode estar nos passando mais coisas sobre futebol, nos ensinando muita coisa. E eu fico muito feliz e, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade. Espero poder corresponder à altura que o treinador espera. Tiago, foram já dois confrontos, Atlético e Londrina, nesse ano. Dois empates por um a um, que mostram até um certo equilíbrio entre as equipes. Mas os dois jogos lá em Londrina. É um diferencial mesmo a Arena da Baixada? Por que você acredita? Jogar em casa, claro, mas a questão do gramado? Sim, foram dois jogos muito duros. Jogando fora de casa. A gente sabe que a Arena é a nossa casa. A gente tem que defender cunhas e dentes. A gente sabe da importância nossa dentro do estádio. A gente sabe da importância do torcedor. Eu acho que vai ser um grande jogo. Um jogo em que a gente tem que respeitar o adversário, mas jogando com atenção, com raça, com vontade. O que o torcedor espera também é isso da gente. A gente espera fazer o fator campo valer a pena. Tiago, em outras oportunidades, o Paulo Autori foi perguntado e disse que a defesa ali, a linha de zaga, é a posição mais concorrida e com jogadores com muita qualidade. Você concorda que realmente o Atlético está bem servido de zagueiros? E como está essa disputa interna para a vaga de titular? Eu concordo, cara. Acho que tem jogadores de muita qualidade. Jogadores que já foram campeões do mundo, campeões na seleção. E eu estou feliz pelas oportunidades que estão aparecendo, mas defendendo o meu pão com respeito, respeitando cada um deles. A gente sabe da dificuldade que é ficar de fora, a gente sabe da importância. Mesmo eu estando de fora, quando estava o Cristóvão, eu tinha a minha parcela conversando com um, com outro, ajudando, podendo fazer alguma coisa. Tentar ser último dentro do grupo. E com essa mudança de poder jogar, agora eu fico feliz. Mas que todo mundo entenda que a briga é muito sadia entre a gente. Tiago, quando você não consegue, nesses jogos eliminatórios, de 180 minutos, quando você não consegue fazer o resultado, ou traz um resultado aberto para o jogo de volta, a gente sabe que a pressão é muito grande. Como que é a diferença de jogar um jogo que um erro pode custar a eliminação ou a classificação? Bom, a gente sabe da importância que tem o campeonato. Esse jogo é importante, a gente tem que ir passo a passo, a gente tem que pensar no Londrina agora, de todo jeito. Porque é o próximo adversário, é o próximo jogo. A gente sabe que não pode errar. O primeiro jogo a gente jogou fora de casa, a gente acabou empatando. Fica aquele gostinho de derrota, porque a gente poderia ter vencido. Poderia ter chegado com uma vantagem dentro de casa. Mas, enfim, não aconteceu, agora é jogo dentro de casa, fazer o valor, o fator campo valer, e jogar com garra, com vontade, com determinação, que eu creio que se a gente preocupar com a nossa forma de entrar em campo, acho que vai ser um bom resultado para a gente. Tiago, quanto você acha que pode favorecer o Atlético sem um jogo mais solto, mais jogado na arena, até por causa do campo, ao contrário do que foi o Londrina, um jogo mais pegado, mais trombadas? Se for assim de novo, talvez favoreça mais o Londrina? Se for mais solto, o Atlético é por aí? A gente sai prejudicado porque o nosso time é um time que toca a bola, sai jogando, a gente evita questões de chutão. E lá, para poder fazer isso, era meio complicado. Não estou aqui criticando o campo do Londrina, porque não vai ser o primeiro campo, não vai ser o último também que a gente vai jogar, que vai dificultar as coisas. Mas, na arena, a gente tem que ter todo o controle, a gente tem que colocar o nosso ritmo de jogo. E eu sei, como eu falei aqui, se a gente se preocupar e entrar forte, a gente sabe que a gente faz grandes jogos aí, que dentro de casa o torcedor fica surpreso. Tiago, o Paulo tem uma maneira muito característica, e os conceitos dele são bem definidos até para a gente aqui, ele sempre bate nas mesmas teclas. Eu queria perguntar para você a respeito da força mental, que ele repete quase que incansavelmente aqui nas coletivas, e se nesse jogo do Londrina, essa força mental, o que ela é, e se ela vai ser colocada à prova e se é importante tê-la. Você tem que estar incalibrado em todas as forças, mental, fisicamente, tecnicamente, e ele bate muito nessa técnica mental. A gente tem que estar tranquilo, preparado, a gente vem durante toda a semana trabalhando forte, para poder no jogo ficar mais fácil, para você poder fazer com naturalidade, buscar sempre o gol. E acho que a gente estando com a cabeça boa e com a mente tranquila, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo aqui e passar para a semifinal. Tiago, e se o Atlético passar para a semifinal, tem aí uma série de partidas em casa, pelo Campeonato Paranaense e também pela Copa do Brasil. Com o tempo para trabalhar, com duas semanas completas de trabalho, você acha que o momento do Atlético, nessa fase decisiva, ele se fortalece pelo fato de não ter desgaste de viagem, ter tido tempo para trabalhar e numa fase muito aguda aí da temporada? Bom, hoje, na verdade, o que complica o Copa do Brasil, os campeonatos, é a viagem, cara. A gente fica muito tempo esperando no aeroporto, a viagem é longa, e acaba desgastando o jogador, sim. E a gente tem essa oportunidade de jogar em casa, poder trabalhar no nosso CT, no nosso campo, ter toda a estrutura que o Atlético nos oferece, eu acho que tem uma grande vantagem, sim. Cabe só nós, jogadores, entender, trabalhar forte, para poder usar isso aí tudo a nosso favor. Tiago, o adversário Londrina, e, sem dúvida, é um time de muito mais expressão do que os outros que estão nessa fase, o Toledo, o PSTC, o Jota Malusselli. Quais serão as dificuldades desse jogo, levando em consideração a ascensão do Londrina nos últimos anos, um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, equipe estruturada. O que você tem para falar do adversário, o Londrina? Bom, sobre o Londrina, eu não tenho nada a falar do Londrina. Como eu falei aqui, a gente tem que preocupar com a forma que a gente vai entrar dentro daquele jogo. Não da forma que o Londrina vai entrar, da forma que o Londrina vai se atacar, se defender. A gente tem que estar concentrado. A gente estando concentrado, acho que todos os setores vão estar bem equilibrados. E, como eu falei, o jogo dentro de casa, quem tem que mandar é a gente. Você acha assim, se fosse o Toledo e o PSTC, seria, de repente, mais fácil mudar mais o Toledo de adversário? Não, não, não tem jogo fácil. Independente do adversário, não tem jogo fácil. A gente teve essa experiência aí durante todo o campeonato. Contra times menores, a gente acabou se complicando. Encarece o jogo aí como mais uma final e tentar passar aí, além de vencer, e poder convencer também. Tiago, na outra pergunta que eu te fiz, a gente falou mais do gramado, que é de clima de jogo. O Londrina se formou meio que uma rixa, porque teve muita reclamação, o Londrina disse que foi acertado lá. Como você acha que vai ser o clima dessa partida? Vai ser uma coisa meio catimbada? O Londrina vai tentar dar uma segurada para que o Atlético não consiga jogar mesmo? O que você está esperando da parte do Londrina nesse sentido? A gente tem que entrar concentrado e esquecer o que o Londrina vai fazer. se vai ser catimbado, se eles vão cair, se eles vão ficar segurando a bola. A gente tem que fazer o nosso jogo. Esquecer Londrina. Só que eles têm que vir para cá também sabendo que vai ser uma guerra. Porque o jogo de lá foi complicado. Algumas coisas. Mas, enfim, vamos esperar no domingo para ver. Dentro de campo? Dentro de campo. Dentro de campo foi meio complicado. Alguns jogadores deles fazendo algumas coisas que não precisam estar falando. Coisa que ninguém do Atlético que fez. Mas, enfim, vamos esperar o jogo, vamos concentrar, vamos entrar bem e vamos jogar futebol. Só que vai ser um futebol bonito, eu espero, que a gente vai dar o máximo. Tiago, o Atlético, nos últimos três anos, não disputou o Campeonato Paranense com o time principal. Pelo menos não o campeonato todo. Esse ano até criou-se uma grande expectativa por isso, com as contratações. Uma eliminação agora, antes até da semifinal, vocês encarariam também como um vexame? Bom, tem aquela coisa, se ganha o estadual, é obrigação. Se perde, vem aquele caminhão de pedrada. Enfim, a gente tem que encarar isso aí como um todo. Todos os campeonatos são iguais. a importância do título paranaense para mim é muito, muito grande. Eu espero poder ganhar mais um título, até porque onde eu passei fora o Corinthians, eu conquistei pelo menos um título. E aqui eu quero que aconteça continuidade, quero poder ser campeão também aqui. E eu acredito muito no grupo e eu sei que a gente vai continuar na competição e a gente vai ser campeão. Você tem três títulos estaduais? Figueirense e Palmeiras? Tenho seis. Tiraram um de mim ainda. Qual? No Cruzeiro lá, 2005 a 2006. Mineiro. Lost. Que, os veis? сделали o seguinte, climb, e o olhar, já temists .